Se a turma tá fazendo o vestamento de baleia O Imbetiba ali, galera Tá pertinho mesmo, pertinho, ó lá O Imbetiba tá aparecendo, viu É, tá Caraca, tá aparecendo o Imbetiba, ó Tão pertinho que tá Vamos subir ali, vamos dar uma olhada ali de cima Pra gente ver se a gente consegue criar a visão melhor do Imbetiba, que tá muito muito seca, amarelo Vamos dar um chego dali Aliás, tá vendo baleias aí também, ó Um monte de baleia por aí Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue ver aqui de baleia E do Imbetiba também, que a amarela tá seca Seca Vamos lá A gente tá subindo aqui, ó Sobe A galera da pescaria ali embaixo tava conversando ali Que o primo de Dudu também é pescador, né? É Aí ele tava pé da vida lá, porque agora as baleias Elas já tão perdendo medo, né? Então as baleias tão ficando bem próximo da... Daqui da costa E a galera que pesca aqui em Arraial, pesca Lula A pescaria é bem próxima também da praia A pesca era de caíco, né? De caíco Aquele barquinho pequenininho de alumínio Então, aqueles que ficam ali no deck dos pescadores Aqueles barcos ali E aí o primo de Dudu tava puta vida Desgraçado essas baleias Já arrastou dois caícos Já arrastou dois caícos Elas passam Os barcos jogam aquela linha, né? O ferro, né? A âncora E aí as baleias passam E arrastam Vão levando A corda, né? O ferro Ele falou o quê? Não dá nem tempo de cortar Não dá nem tempo de cortar a corda Pra poder soltar o caíco Não dá nem tempo de cortar a corda Porque a baleia passa e vai arrastando o caíco Vai levando E eles pescam de madrugada, né? Imagina, vocês de madrugada Sentindo um negócio arrastando o seu barco Deus me livre Aí agora as baleias Como a maioria tá vendo, né? As baleias estão passando bem próximo daqui, ó Tá bem próximo mesmo Aí ele aí Você vai virar cabista, hein? Eu tô falando, hein? Como é que tá? Beleza? A luta aqui, ó É mineiro Virando cabista, né? Acho que... Vai hoje ou não? Vou hoje, hoje à noite Mas dá pra fazer alguma coisinha ainda, né? É, vou... Eu tô de avião agora Hoje, né? É sete horas Show de bola Olha ela aí, ó Tinha, né? Só passeando, né? Olha um videozinho aqui YouTube Já é? Tamo junto Cheio de... Fala aí Vamos filmar agora A gente tá falando delas aqui agora Show, valeu, mano Tamo junto O Daniel é o proprietário da Pousada Buananza Vou deixar pra vocês também o link da Pousada Buananza Fica aqui pertinho, cara A pousada fica logo aqui embaixo, ó Na rua aqui debaixo Tem uma vista linda Tem uma localização ótima também E ele é mineiro E... Mora... Tá vindo aqui pra Rael direto, né? Tem um negócio aqui, ele e a prima dele Que montaram aí A Marcinha E... Pô, ele é apaixonado por Rael Sempre que ele pode vir pra cá Bom, praia Grande, galera Mal praia do estado do Rio 42km, aproximadamente Olha que vista top, cara Olha ali o Imbetiba Como ele tá pertinho Tá até aparecendo, né? Tá aparecendo, né? Caramba, tá bem... Se a água tá... Se o mar não tá agitado assim Com essas ondinhas aí Dá pra gente dar um mergulho ali Fácil Porque a água tá muito clara Verdade A água tá clarinha Só sair... Clarear mais Uma pena que a gente não tá vendo baleia ainda Os pescadores tão ali, ó É Esperando a baleia se afastar Pra poder cercar Aparecer o cardume pra cercar aí Pra você ver, né? Enquanto a gente fica feliz De ver baleia pra caramba aqui Fica feliz demais Os pescadores já ficam... Com medo Ficam já nervosos Porque a baleia fica cercando aqui Então eles não podem cercar o cardume Doideira, né? A baleia fica em volta aqui Eles não podem fazer o cerco do cardume deles Que doideira Mas dá pra todo mundo Tem espaço pra todo mundo Bom, a casinha do pescador lá Aquela casa do vigia É em cima lá Eles pintaram de branco Ficou linda a casa É, eu vim agora também Viu? Ficou bonitinha, ó Eles reformaram, né? É Deram a moral lá E pintaram de branco Tava precisando mesmo De levantar caia em dois pedaços Aquilo ali já tinha mais de... Que? Cinquenta anos? Pra mais, né? A primeira foi feita em 40 940 Caraca Antigamente não tinha nada, né? Aí fizeram um quadradinho só Que é aquele primeiro Que é todo fechadinho Sim Era só aquilo ali Aí dali Daquele todo fechadinho Volta fizeram Um lado de cá Bateram uma laje ali E tal Aí fizeram o lado de cá Mas era pequenininho Tinha as telhas lá Tem umas fotos Meu avô também tem fotos lá Meu avô tem foto Quando não tinha nada É? Meu avô tem uma foto Que o pai dele tirou Quando não tinha nada O pai dele chegou aqui É a tubulação da Cundiga Cachoeira É a tubulação da Alcalis, ó A estação fica aqui, ó Aí daqui eles abriam uma... Eu acho que é ali, ó Aquele... Não, aquele buraco ali, ó Que tá ali na frente ali, ó No chão, ó Esse buraco aqui, ó O tubo passava por ali Eles tiraram o tubo Mas tem que... Ah, não Aqui vai direto lá pra baixo É, ele vai direto Ali, ó O tubo saia ali É Pegava aqui Ali na frente ali, ó Era uma... Uma tubulação que tinha Que saia... Saia água Que época boa essa Cachoeira, hein Boa, saia Boa Eu brinquei muito nessa Cachoeira Meu Deus do céu Era muito bom Aí, ó O sol saindo, ó A água tá clarinha, cara Clarinha, né A gente tá no inverno, hein A gente tá no inverno, cara Praia que a gente é muito linda, né Pronto Não, vamos lá prainha Ah, vamos lá Vamos lá prainha Vamos lá prainha Vamos lá, vamos lá então Vamos lá prainha, então, galera Vê como é que tá lá prainha Cara, vou deixar... Tá precisando de ver uma baleia aqui Pra ver se carro vai pegar Não apareceu nenhuma até agora Vamos ver também Vou até fazer um vídeo aqui pro Insta Galera do Instagram aí Aí, galera do Instagram Ó, saiu um solzinho Olha em Betiba Pertinho Olha lá Olha em Betiba Muito perto, cara A água tá clarinha Olha isso Diazão lindo Vamos nessa Aquela mancha escura aqui, ó Aonde? Deixa eu ver Tá parecido também Na frente do cara do surf? Não, não Mais um pouquinho da frente lá Não, lá embaixo Não, ah não, tá Você vê que do lado do cara do surf tem uma mancha preta também Tem, tem não Mas é lá embaixo Eu acho que não é não É não, né? Aquela no esguichô também É Vamos lá na prainha Vamos ver como que tá a prainha Lembrando que amanhã A gente vai tá indo lá no Farol Novo Com a Marinha do Brasil Com a Prefeitura A gente vai tá indo no Farol Novo A gente começou a fazer esse vídeo na semana passada E aí Houve um problema lá de documentação A verdade foi uma vontade Vou falar logo Foi uma vontade do cara lá A gente chegou lá O cara já Pô, vou falar logo, pô Um praça Pô Um baú, né? Um praça todo cheio de uma vontade Recepcionou a gente lá Ah, não tem documento Que não sei o que Que não tem quem leve vocês Pô, a equipe do IAPM já tava lá dentro, cara Exato A equipe do IAPM já estava na Na Ilha do Farol Aguardando a gente lá dentro Era só a gente desembarcar e entrar com eles E aí? Jogão aqui, ó Jogo gosta, moleque Como é que tá? Certinho? Vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, hein? Se seguirem ele O cara é brabo A voz desse cara é absurda Já fiz alguns vídeos falando sobre ele aqui Ele tem uma voz idêntica à do Seu Jorge Quando ele quer fazer, ele faz uma voz idêntica à do Seu Jorge Canta muito Cantor aqui, compositor Artista local E pescador também de mão cheia Maluco é fera Show! Tchau! 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 Só que o sol aqui ainda não saiu Mas tá bonitão, ó A água tá bonita pra caramba A água tá clarinha Que maneiro Esse dia aqui que eu acho bonito pra caramba Esse daqui que eu acho bonito pra caramba Todo em madeira Essa parte aqui bonitona Esse minerante ficou bonito Ele não ficou feio não, ele ficou bonito Eu só acho que ele poderia ter sido feito mais baixo Ao invés de descer mais alto como ele tá aqui Ele ter sido mais baixo, feito mais baixo E mais pra dentro Ele pegasse um pouco mais pra dentro Porque você entrava na cidade e tinha uma vista linda Da prainha Agora você não deu porcaria nenhuma Essa praia é linda, maravilhosa Com a prainha A água Tá clarinha, clarinha A maria tá bem seca, a maria tá bem seca em todas as praias A praia brava deve estar aparecendo também Ó Lá no final fica a graçainha Do lado direito lá A graçainha deve estar aparecendo também Vou dar um chego lá mais tarde Pra mostrar pra vocês a graçainha E do outro lado Fica O virante da cabocla Aquela trilha da cabocla que a gente faz A trilha da cabocla também Trilha 4 Virante da cabocla Que é linda Uma pista maravilhosa Show de bola? Bom, então é isso Acho que Arraial do Cabo hoje Com esse tempo meio zoado Mesmo assim fica lindo A previsão era essa mesmo A partir do meio dia Uma hora Tá marcando sol Amanhã também tá marcando sol É isso aí Dudu Alguma coisa a acrescentar aí? Nada É só dizer que a gente espera aqui Que o pessoal venha pra cá Pra gente poder Mostrar essa beleza natural aí Pelo menos no inverno aí Você vê como é que é Pelo menos né E o inverno também proporciona aí Coisas maravilhosas Pro Arraial Cara, Arraial no inverno é loucura Nem parece Tá lindo, lindo demais Então é isso gente Tamo junto Segue a gente no Instagram Segue a gente também aqui Se inscreve aqui no nosso canal Show de bola? E amanhã eu vou fazer o vídeo Terminar o vídeo lá da Do Farol Novo Vai ser topzera também Show de bola? Tamo junto Segue também o Dudu lá Prime Tour Vou deixar o link dele aqui também No Instagram dele aqui também Passei de bug Roteiro aqui da cidade Se quiser conhecer Só chamar Dudu Lá no Instagram Beleza? Tem umas fotos também lindas lá Que a gente fez E tá topzera aí Família passeando aqui em Arraial Coisa linda Valeu galera Então tamo junto Até a próxima Até quinta-feira Se Deus quiser Fui a terça Cara, fujo Valeu